Todo ano a mesma história, pra ficar na memória, anotar, anotar e falar Se a febre não passar, é sinal pra se alertar, o doutor tem que chamar Se a dor persistir, o peso cair, pro médico você tem que ir Se der um carocinho, o olhar ter um brilhinho, vai pro médico rapidinho Sinais, esses são os sinais Sinais, esses são os sinais Fica de olho, rapaz! Os sinais do câncer infantil juvenil precisam da sua atenção Com o diagnóstico precoce, as chances de cura podem chegar a 80% Que sim! Conte com a Cassi para ajudar, sinal de esperança na luta contra o câncer infantil juvenil E esses são os sinais